Chegou o app Setpar, facilitando a sua vida e trazendo mais autonomia sobre as informações do seu terreno. Meu nome é Caio, eu sou Supervisor de Relacionamento com Cliente aqui na Setpar. Agora eu vou explicar para vocês como funciona o app Setpar. Assim que você entrar no aplicativo, você coloca o seu CPF e a sua senha. A primeira tela vai ser a área do cliente. Se você quer a segunda via do seu boleto, é só clicar em Segunda Via do seu Boleto. Selecionar Quadra e Lote e assim você pode emitir o seu boleto para pagamento ou enviar via e-mail. Ainda sobre a segunda via do seu boleto, você recebendo o boleto na sua casa, você pode clicar em Evitar Fraude, Continuar e ler o código de barras desse boleto. Assim, te dá mais segurança para o uso do app. Ainda na área do cliente, você consegue antecipar as suas parcelas. Clique em Antecipação de Parcelas, selecione a quadra do lote que você quer antecipar, selecione parcela por parcela. Verificou qual é o valor e a quantidade de parcelas que você quer antecipar, é só gerar o boleto e efetuar o pagamento. É fácil e simples. Mas, se você está com alguma parcela em atraso, é só clicar em Renegociação de Parcelas, selecionar a parcela em que você quer renegociar e um atendente vai entrar em contato com você para facilitar a forma de pagamento. É muito fácil. Na área do cliente, você também consegue acessar documentos importantes. Você consegue uma declaração de quitação anual, você também consegue o seu extrato de demonstrativo e o informe de pagamentos. No menu, ainda dentro da área do cliente, você tem outras opções, como os dados do seu imóvel. Você pode entrar, verificar a quadra e o lote e saber tudo e qualquer informação sobre o seu lote. Agora, se você precisa alterar algum dado pessoal, também é possível no app. Você clica em dados pessoais, vai aparecer todos os dados em que você tem atualmente. E se você ainda tiver mais alguma dúvida sobre o seu lote, como quitação ou outra informação, você pode ligar no 4009-7007. Estamos sempre à disposição para atender você. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti